Fala pessoal, beleza? Cristiano Fogs aqui, youtuber, corretor de seguros, entusiasta do mundo das duas rodas. Aqui no canal CFOGS83, se você tá caindo aqui pela primeira vez, aqui a gente faz de tudo pouco, cobertura de eventos, review, test ride, customização de capacetes, eu sou youtuber, corretor de seguros do meio das duas rodas e tô sempre gravando conteúdo, então esse canal você vai ver muito coisa de moto, muita review, muito test ride e muita cobertura de eventos, superbike, pilotos. E hoje eu tô aqui, cara, nessa programação de verão pra gravar pra vocês um review aí, um review e um test ride aí, uma apresentação da moto e as minhas impressões com ela acelerando aí. Aqui é a Multistrada V2, que é a 950 que recebeu uma atualização agora de cabeçote, de eletrônica, e recebeu alguns componentes também da V4, e a moto ficou uma moto bem conceito assim, uma Big Trail com bastante tecnologia, e aquela reclamação que o pessoal tinha que a Ducati é muito brava, que a Ducati é muito difícil de andar embaixo, eles teoricamente corrigiram isso, né, com a parte eletrônica, e eu vou mostrar aqui os detalhes pra vocês. E se você quer saber tudo sobre essa moto, fica comigo nesse vídeo até o final. Então, pessoal, isso é a Multistrada V2, um grafiso bem animal aqui, ó, e ela é a substituta da 950, da Multistrada 950, né, que ela vai deixar de ser produzida, e ela chegou aqui com bastante atualização, essa V2 entrou no mercado brasileiro aí em 2022, no final, né, teve um lançamento, tudo, e é uma moto basicamente uma irmã menor aí que vai compor o line-up da Ducati, com a Multistrada V4, aquela maior, e a Multistrada V2, essa daqui, a 1260 não vai vir mais pro Brasil, então, eles estão nessas atualizações, e ela ganhou bastante atualização, ela tem muito pacote tecnológico, que tem suspensão eletrônica, com ajuste eletrônico, na dianteira e na traseira, tem manoplas aquecidas, e é uma moto bem animal, a frente dela você pega aqui, começando pela frente, né, como sempre a gente faz no nosso review, esse, o farol lembra um pouco da 1260, radiador de óleo, o bico dela aqui, o Paranamo já vai em ter isso, né, que a minha, a 1260 tinha um probleminha de desplacar aqui, essa roda de liga leve, uma roda que deixou a frente bem, bem ágil, bem leve, é sem câmera, né, os raios vão atrás, ó, ela é um 12070 Aro 19, equipado aí com os pneus Scorpion Trail 2, suspensão ajustável na dianteira, radiador aqui na frente, bem, bem amplo, uma dica que eu dou para quem tem, é colocar protetor de radiador, e ela continua nesse, o pisca aqui na mão, a posição de pilotagem dela é semelhante com a Multistrada, a Multistrada V2, né, a Multistrada 1260, na roda traseira a gente tem, também equipado com o pneu Scorpion Trail 2, e ela tem um pneu 170, 60, 17, então 19 na dianteira, 17 na traseira, mas com o ângulo de suspensão, você consegue ficar plantado com os dois pés no chão, aqui também, ó, para a laminha, para barro, as borrachinhas de colocar o baú, e o carro vem com o cavalete central, quick shifter up and down, então você não precisa trocar, para trocar de marcha, você não precisa ficar acionando a embreagem, só para sair, o banco bipartido, bem amplo e bem confortável, e aqui você fica na posição sentado, plantado assim, com os dois pés no chão mesmo, a posição do, do, dos guidão, do guidão, é bem aberto, você vê que tem a fiação, tudo passando aqui, todos os controles, manoplas aquecidas, aqui a bolha da frente aqui, essa bolha você consegue ajustar, ó, tem um ajuste, aqui nessa mão esquerda, você tem o punho, onde você consegue acessar os menus, controle de cruzeiro, dar seta, ajuste de suspensão, é semelhante a 1260, eu senti que ela é bem, é, mais dócil para você acelerar, porque eu estou acostumado, a minha moto está ali, a minha 1260, ela não tem marcha lenta, se embaixo ela fica dando coice, e essa daqui não, eles acertaram isso, graças a um retrabalho de cabeçote, e uma retrabalho de eletrônica, então a moto ficou bem estável, assim, você consegue, eu fiz um teste, vocês vão ver depois as imagens, eu cheguei a engatar a quarta, devagar, e a eletrônica corrigiu, e não deixou ela ficar dando aqueles socos, no geral, o escapamento aqui também, bem legal essa saída, o som dela é mais agudo, você não tem aquele barulhão, de parecer que estava embolando tudo por dentro, ela já está um barulho mais, mais dócil também, e as pisquinhas de LED, placa, essa aqui dá sem placa ainda, zera, protetor de corrente, não vem mais aquele corta-neve, né, também que dava alguns problemas, e aqui já me tiraram, e esteticamente eu acho que fica bem mais bonito sem, e eu vou ligar o painel aqui para vocês verem as funções que essa moto tem também. Ainda sobre alguns detalhes que a preocupação que o pessoal teve com essa moto, é de deixar ela um pouco mais baixa para ter mais abrangência, para mais pessoas poderem pilotar com segurança, então ela é uma moto mais baixa, ela é em relação à V4, ela é mais leve também, ela tem a mais leve, então você consegue sentir que ela é bem ágil, por conta desse peso dela reduzido, e ela tem somando, se você for pegar os números dela, ela tem 113 CV, ela entrega esse motor, e 10 kg de torque, né, então a moto que você vê que a potência, ela é uma potência aqui linear, ela vem sendo distribuída conforme você vai acelerando, e ela tem essa 110 kg de torque, que torna uma moto com uma retomada bem forte. Os freios também eu achei bem evoluídos, que esses ABS, é um ABS bem tranquilo de você pilotar assim, que ela corrige, né, ou quando você freia muito rápido ela consegue corrigir, e o ajuste que eu vejo assim, que ficou bem bom também, é essa parte dela ser mais mansa, com a eletrônica dela deixar ela mais mansa, eu vou tentar ligar aqui, vou pegar a chave ali, e vou ligar para vocês verem, como que está o painel, o painel é um painel mais novo, essa aqui é a Multistrada V2, que é a 1260, é o mesmo estilo assim, mas aqui está a chave da moto, eu vou ligar ela aqui para vocês verem, como é que faz, vou deixar aqui só para a gente não perder, só apertar aqui, ela já vai fazer a leitura, e acender o painel, eu vou colocar no neutro, aqui está pedindo para colocar a data, tudo, mas aqui basicamente, os controles é tudo aqui do lado, então se você apertar, para cima e para baixo, você vai vendo, que consumo, mais um toquinho para baixo, trip, trip 1, é a quilometragem que está fazendo, trip 2, a constância, quando você está andando, ele vai te dando, quantos quilômetros ela está fazendo, temperatura externa, e aí no menu, chegou no menu, você aperta para entrar no menu, e aqui você tem o riding mode, então dentro do riding mode, tem esporte, touring, urban e enduro, todos eles já vêm pre-setado de fábrica, então você pode usar o que vem da Ducati, ou entrar no riding no menu, entrar por exemplo em um esporte, e aí você mexe no motor, você pode regular para high, que é a entrega, médium, low, entendeu? Você pode mexer nisso, no DTC, que é o Ducati Traction Control, é o controle de tração do Ducati, você pode colocar mais controle, que utiliza em pista molhada, teoricamente, está wet ali, ou menos controle para mais estabilidade, ou aí quando você vai mexendo, vai mexendo, safety, que é segurança, ou performance, quando é menos ABS, menos controle de tração, e aí assim vai, ABS você controla também, performance ou hold, off-hold ele desliga, fica com o ABS só na frente, a traseira desliga, tem mais uma opção aqui, então você pode fazer isso para todos, quick shifter, up and down, você pode atualizar também, deixar as pré-cargas da suspensão, mais dura, mais mole, de acordo com o seu gosto, na traseira também, mais dura, mais mole, e para cada tipo de preset, load mode, só o piloto, piloto e bagagem, piloto e garupa, e piloto, bagagem e garupa, então você pode presetar, todos esses modos, então é bem legal, tem no Touran, você pode fazer isso no Urban, no Enduro, voltar tudo para o de fábrica, informações, se é que é o painel completo, ou um painel mais, com menos informação, aqui no Pin Lock, no Pin Code, para você colocar as informações para ligar, sem a chave, a luz automática do painel, data e horas, tipo, aqui vai mostrar os serviços que tem que ser feito na moto, calibração, então assim, tem bastante informação, e aqui vamos ligar, só apertar que ela liga, pelo barulho, você já consegue imaginar, que o motor parece que está mais amansado mesmo, está mais contido, não dá aquele, não é aquele negócio desregulado, e você sente que ela está, bem a posição das válvulas muda, está diferente, do cabeçote retrabalhado, e um barulho mais contido, um barulho mais fino, estridente, então, essa Multistrada V2 aqui, uma moto para quem quer, quem quer viajar com segurança, com conforto, e também, sem deixar a tecnologia de lado, e acelerar com performance, eu vou deixar para vocês, o Test Ride aí, o rolê que eu fiz com ela, e também vou falar um pouco, do que eu senti nela acelerando, mas é isso, se você gostou desse vídeo, já vai se inscrevendo no canal, deixa o like, ativa o sininho, porque a gente está trazendo, bastante conteúdo de moto, bastante conteúdo de Ducati, e é isso, então, se você gostou, inscreva-se, e aí, noœ decisions, e aí,